Olá pessoal, uma informação muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Toma bastante agua para prevenir infarto no verão. Infarto, AVC e trombofibite. Ok? No ano passado, morreu 5 pessoas correndo no lago Otagorau, quente. E morreram 3 pessoas no Unicamp, no campo. São pessoas jovens. Correndo é baixa hidratação. Tem gente correndo, quando o verão é muito quente, você evapora muito a agua. Então, o seu sangue fica muito grosso. Simplesmente é agua diluir o seu sangue. 90% do seu sangue é agua. Imagina, se você faltou 500ml de agua, tomou uma garrafa de agua, faltou essa garrafa, você engrossa 10% do seu sangue. Forma coáculo. E esse coáculo, ele vai viajar dentro da sua via. Ele vai voltar. Esse coáculo, você entope o seu coração, vai na artéria pulmonar, volta no pulmão, entra no coração, você morre de infarto. Se você subir no cérebro, você tem AVC, AVC isquênico. E se parar na perna, é mais leve, é trombose, tromboflipite. Ultimamente aconteceu, além dessas pessoas que morrem, essa semana, hoje, vem 2 pacientes que aconteceu tromboflipite. É muita coincidência, parece, um que estava viajando para a Poço de Caldas, estava muito quente, andando, tomou pouca agua. Andou o dia inteiro, tomou 3 copinhos de agua. E aí teve uma forte dor na perna, dor forte. E ele resolveu fazer um banho quente e dissolver. Mas voltou, depois voltou a dor forte de novo. Ele sorte que ele fez banho quente e dissolvi essa trombose. Então, esse coágulo, o tromboflipite é um coágulo que inflama a sua via, ok? Então, porque tem vários fatores, anticoncepcional, tem genética, você já tem varizes, às vezes falta para nascer, falta de colágeno, colesterol, tudo pode fazer o coágulo nascer. Mas, como você está super bem, como que aconteceu isso de repente? Falta de hidratação, baixa hidratação. O que vai fazer se acontecer isso? Quando acontece isso, você faz um banho quente, uma escolta a pé, um balde de agua quente, até no joelho, quase 40 graus, fica 10 minutos quente, depois põe 5 minutos de frio, uma agua com a temperatura normal, e repete, repete 2 vezes. Isso é capaz de dissolver esse coágulo, ok? O banho é bem quente, 10 minutos, depois frio, pode fazer banho na banheira, pode ficar meia hora na banheira, você pode fazer 10, 10 minutos, pode fazer direto 20 minutos, meia hora, depois põe um banho frio, chuveiro, agua gelada, e aí você volta ao normal. Não é? A pessoa pode usar castanha da índia, mas o mais importante é tomar agua, se você não tomar agua, a agua fica grossa. O outro paciente foi na praia, está tudo certo, tudo bem, todo dia começa a encher as pernas, começa a ter forte dor também, então, falta de agua, hidrata-se. Nesse calor, pelo menos você toma 3 litros por dia, por quê? Porque você tem 3 litros de linfa, você tem 5 ou 6 litros de sangue, você toma pelo menos 3 litros para diluir a metade, renovar a metade do seu sangue. Muito quente, você transpira. A melhor opção de hidratação, além da agua, ainda tem agua de coco, e não tem agua de coco, então, põe um solo caseiro. Põe 1 litro de agua, 1 colher de açúcar, 1 colher de sopa de açúcar, e 1 colher de café de sal. Isso é um solo caseiro, para hidratar, para segurar agua dentro de você, por causa do sal. Se a pessoa não quer fazer solo caseiro, pode tomar queto-leite. O queto-leite tem 5 vezes mais concentração de sal. Você pode diluir o queto-leite 4 vezes. Você pega 500ml de queto-leite, diluir mais 1 litro e meio de agua. E aí você fica com um solo caseiro, também é o normal. Ok? É muito eficiente. Ou então, você toma 1 queto-leite, toma 3 garrafas de agua. A combinação. Quer dizer, toma 1 copinho, toma 4 copos de agua. A quantidade somando. Então, quando você estiver na praia, você pode levar 1 queto-leite, cada 4 garrafas de agua, leva 1 queto-leite. Para misturar com essa perca de sódio. Não é? E não faz corrida nessa hora. Principalmente. Então, essa falta de hidratação cria coágulos e mata pessoas normal. As pessoas que morreram na Lagoa da Glória no passado, na Unicamp, não tinham problemas cardíacos. Não tinham hipertensão. São pessoas super saudáveis. Ninguém imagina uma pessoa de 30, 40 anos correndo, super bonitinho, fazendo esporte... E de repente, puff, morreu. Não dá tempo de ir até o hospital. Gente, isso é muito triste. Então, um aviso muito, muito importante. Converse com o seu médico, converse com o vascular, falta de hidratação. Baixa hidratação causa trombose. Falta outros inefadores. Mas, cuidado pelo menos nessas partes. Toma agua você mesmo. Ok? Obrigado.